Em Jerusalém Na porta do templo Chamado Formosa O coxo ficava E todos os dias ele era trazido A pedir a esmola ao povo que entrava Como de costume, toda hora nona A igreja estava ali em oração E um certo dia quando ia entrando O coxo pedia a esmola a pedra de João Pedro e João disse para o coxo Olha para nós, Pedro assim falou Nós não temos ouro nem prata também Mas o que eu tenho agora te dou Levanta e anda em nome do Senhor Tomou pela mão, ele saiu andando E de alegria saltava pra cima E entrou no templo a Deus glorificando Música A cura do coxo serve de alerta Para o crente hoje é uma lição Vamos buscar mais a presença de Deus Pra poder fazer como fez Pedro e João Não tinha dinheiro, deu libertação É assim que o crente precisa estar Cheio de poder para curar enfermos Para quando pedir nosso Deus operar Cheio de poder para curar enfermos Para quando pedir nosso Deus operar